E hoje é dia de você ficar por dentro das oportunidades de emprego e concursos no quadro Temos Vagas. E hoje é ela, Janaína Costa, que vai trazer todas as informações. Ela ali muito bem sentadinha ali na praça para trazer as oportunidades de emprego e também de concursos, não só aqui da região de Picos, como também do Nordeste. Não é isso, Janaína? Bom dia para você. Isso mesmo, Geandra. Bom dia para você mais uma vez e a todos que estão acompanhando o nosso jornal. Tem clima melhor do que falar de oportunidade assim nesse clima gostoso de Picos pós-chuva? Pois é, e você que está querendo emprego, chegou aquele momento, viu, de você pegar a sua agenda, anotar e ver se tem algum emprego compatível para você no nosso quadro de hoje. Não temos vagas. E olha só, vamos começar. Tem uma empresa de telecomunicações. Olha só, tem oportunidades para design gráfico, analista de RH. Tem também para servidor comercial e atendimento ao cliente. Os requisitos, experiência na área, tá bom, na área premeditada, área que você for escolher, conhecimentos em informática, cada área tem os específicos. Habilidade em geral, boa comunicação, cordialidade. Os benefícios, salário compatível com o mercado, vale alimentação e plano de saúde integral. Currículo você pode enviar por meio do site www.virtex.com.br, ir na barra Banco de Talentos e escolher a cidade Picos. Tem também oportunidade em uma academia de musculação para estagiário. Olha só, você que está cursando educação física, já quer começar a estagiar, uma academia está precisando, tá bom? Os requisitos, cursar educação física e ter disponibilidade no turno da noite. O currículo você pode enviar através do telefone 899-9978-9352. Loja de roupas, tá precisando de um motoboy para fazer as entregas. Os requisitos, ensino médio completo, disponibilidade de horário, experiência na área e possuir CNH categoria A. As habilidades, organização, proatividade, boa comunicação e trabalhar em equipe. O currículo pode ser enviado por meio do e-mail vagasrlexecutive.com. E tem mais vagas, viu? Vagas em uma lanchonete do bairro Junco, para auxiliar de cozinha. Os requisitos, ter experiência na cozinha, idade acima de 18 anos. Habilidade, ser comunicativa e gostar de trabalhar em equipe. Você pode estar enviando o seu currículo por meio do e-mail hamburgão-do-beto-arroba-gmail.com. Uma loja de perfumaria e cosméticos está querendo uma gerente de loja. Os requisitos, ensino superior, conhecimentos com informática, experiência com liderança de pessoas. E a remuneração é salário mais comissão. Currículo é só enviar aí no contrata. Tá aqui, arroba, hotlook.com. Uma clínica de depilação está precisando de fisioterapeuta. Graduação em fisioterapia. Possuir registro no conselho competente. Remuneração, salário. Você vai ganhar aí, ó. Um salário fixo, mas bonificação. Currículo você envia para franqueado.danusa.oliveira.com.br O mercado está precisando de um consultor de vendas. Os requisitos, experiência em atacado. Pode estar enviando seu currículo pelo telefone 899-994-7894. Ótica e joalheria. Está precisando de um vendedor. Os requisitos, experiência com vendas, disponibilidade de horários e também possuir transporte. Você se encaixa em todos esses requisitos, tem boa comunicação e gosta de trabalhar em equipe. Então, envia aí, ó, o seu currículo para brilhanteplaza4.gmail.com. Então, está aí todas estas oportunidades, muitas vagas para você aqui em Picos. Gostou de alguma? Se enquadra. Então, não perca tempo. Lembrando, e também fica salvo, salva todas as informações. Ficarão disponíveis lá no nosso Instagram, TV Cidade Verde Picos e também no nosso CV Play.